E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de The Escapist, pessoal. Pois é, galera, eu demorei, mas eu trouxe The Escapist pra você. Eu queria pedir desculpa realmente pela demora em trazer esse episódio de The Escapist. Galera, saiu jogo novo e tal, a gente se empolgou aí nos Paranauê, essas coisas acontecem nas melhores famílias, né, jovens? Só que aí o que aconteceu? Eu fui hoje de manhã, acordei na vontade de jogar, gravei dois dias seguidos, e aí qual que foi a merda? Desses dois dias que eu gravei seguidos, a gravação crashou, beleza? Eu perdi a gravação. O que eu fiz nesses dois dias? Nada demais. Na verdade, eu só desenhei o plano de fuga, eu realmente defini qual que vai ser o nosso plano de fuga, tá decidido como a gente vai fugir dessa prisão, tá? Vai ser na hora do trabalho, por aquela salinha lá no fundo, por um buraco. Só que o buraco é muito grande, o que eu tenho que cavar. Então, eu preciso, nesse episódio, eu já descolei a pá, tá? Eu já tenho pá ali no meu negócio. Só que nesse episódio, eu vou mostrar aqui só pra vocês, ó, a pá tá ali guardadinha. Só que nesse episódio, eu preciso descolar, além da pá, eu preciso descolar dois tocos de madeira. Pelo menos dois, eu acho que o ideal seria quatro, mas eu acho que dois já é o suficiente, porque o túnel é muito longo, e aparentemente túneis muito longos, eu não consigo dar sustento pra eles. Então, esse episódio que eu perdi não aconteceu nada, eu só construí a pá, eu fui preso uma vez, então eu perdi minha arma, tá? E no episódio de hoje, a gente vai trabalhar, eu vou mostrar pra vocês o meu trabalho lá de metalúrgico, certo? Eu já tinha trabalhado, né? Vocês já viram. Só que mais importante do que isso, a gente vai tentar descolar dois tocos de madeira, pra conseguir fazer a fuga aí da prisão. Eu acho que eu preciso colocar o suporte. Eu vou mostrar também essa linha, pra mostrar o plano direitinho pra vocês. Ah, eu preciso de colheres, velho. Deixa eu ver se eu consigo roubar umas colheres aqui. Beleza. Como eu não vou fugir agora, dá tempo de passar lá na minha cela e guardar essas colheres. Eu vou ao trabalho, compro minha meta, junto dinheiro, e a gente vai começar a correr que nem louco atrás de madeira. Deixa eu guardar essas colheres aqui. Eu tenho uma colher aqui com 10%, eu vou dropar ela em qualquer lugar, só pra alguém vir e recolher. E a gente vai lá agora no nosso trabalho, então, de metalúrgico e fazer a nossa parte, né? Da nossa função para a sociedade aí. Estamos pagando o nosso débito com a sociedade. Afinal de contas, geramos impostos, somos prisioneiros. Nós nada a ver na que viagem. Então, pessoal, é isso, né? Desculpem realmente por ter demorado pra trazer esse episódio. Mas pra compensar vocês hoje, vamos tentar trazer então duas noites. E se tudo der certo, se eu descolar essa madeira, a gente vai fugir ainda hoje. Então, não saiam daí até o final do episódio. Quer dizer, você já sabe pelo título se a gente fugiu ou não, né? Mas vamos ver se vai ser o suficiente. Eu acho que esse método de fuga é o mais fácil. Eu recebi bastante dica de como fugir. E aparentemente, esse é o método mais fácil, mano. Tipo assim, eu vi bastante dica mesmo. O pessoal falando pra ir pelo teto, fazer corda de lençol. Caramba, é um bagulho confuso, mano. Mas dá pra fazer isso aqui mó fácil, velho. Beleza, ó. Terminamos nosso trampo, ganhamos nossa grana. Podemos ir embora. Deixa eu só mostrar pra vocês a salinha que eu quero usar pra fugir. E depois eu vou usar meu tempo livre pra... Porque qual que é a parada? Essa salinha, ela... Ninguém entra nela. Ela é completamente inútil. Ó, só porque eu falei, tinha um oficial aqui. E ela elimina a necessidade de cortar a grade. Então, ó, se eu fizer um, dois, três, quatro, cinco escavações, já é o suficiente pra fazer. Eu acho que a cada três escavações eu preciso colocar um suporte, certo? Mas eu oficialmente não tenho certeza de se isso é realmente o que eu preciso. Talvez eu precise de quatro madeiras. Se eu conseguir o rato de madeiras, ok. Mas se eu conseguir duas, amanhã já é o dia que a gente vai tentar fugir desta porra, beleza? Coisas que eu preciso, então. Fita isolante, metal, placa de metal. Se eu achar alguém vendendo ou alguma coisa do tipo, é importante. Descolar também metal. Opa, quase. Desculpa, eu errei de cela, ô jovem nerd, cacete. Então, se eu descolar metal, ótimo. Se eu não descolar, beleza. Fita isolante, metal, ótimo. Se não, beleza. O importante mesmo aqui é a madeira. A gente vai nessa mesa não ocupada aqui. Eu guardei... Ah, tá, outra coisa. Eu guardei bastante item nessas mesas desocupadas. Porque de acordo com as dicas de vocês, os policiais não olham essas mesas. E aí um item meu sumiu. Então, eu acho que pode ter sido roubado, qualquer coisa do tipo. Mas eu vou evitar guardar coisas ali. Na verdade, era um item meio inútil, mas sumiu. E aí eu fiquei meio preocupado. Ok. Descolamos já a primeira madeira com o Insano Gui. Beleza, vamos esperar que mais... Ó, o Lipão tá vendendo coisa também, mas não tá vendendo nada que eu precise, né? Não. Ok. Eu preciso só de mais uma madeira. Eu acho que eu consigo descolar na sala de alguém. E os vencedores de hoje são... Ordem e Solazar. Ok. Nada com a gente. Que bom. Beleza. A gente vai colocar todos vocês para baixo. Agora fica aquele monte de frases sem sentido, né, galera? Beleza, galera. Mais uma madeira. Mais uma madeira. Uma madeira, gente. Tá, mais uma. Mais uma. Mais um tronco. E a gente consegue garantir a nossa fuga, acredito eu. Eu espero que depois desse eu não preciso, sei lá, tipo... Depois do primeiro tronco, eu não preciso colocar um por cada espaço, tá ligado? Bom, hora livre. Nada que eu precisasse mais, né? Opa, rolando treta ali. Vamos ver quem vai apanhar e vamos roubar o item de alguém. Beleza. Opa, alguém desmaiou aqui. Deixa eu ver o que ele tinha. Esqueiro, relógio, foda-se. Ok. Vamos começar roubando a mesa do Cross aqui. Torcer para o Cross ter alguma madeira. O que não tem. Ok. Próxima mesa, JR Games. E o JR não tem nada que eu precise também. Ok. Opa. O policial passa montalvão, passa montalvão, passa o JR Total Army. Eles vão embora. Eu entro aqui e eu roubo a mesa do Ambu. E o Ambu também não tem nada que eu precise, ok? Vamos lá com calma. É período livre, eu tenho que aproveitar. Eu não preciso de muito mais coisa aqui para fugir, então eu estou cagando. Eu não vou lá treinar, não vou fazer nada. Vamos gastar o nosso tempo diretamente aqui. Quase me viram, hein? O Salazar, detalhe, eu estou roubando a sala do Salazar. Ele me viu saindo da sala dele e não fez nada. Beleza, isqueiros, bagulho que eu não preciso. Puta, eu estou com uma madeira, velho. Eu preciso guardar essa porra, mano. Está louco? Fica andando com essa porra aí na mão. Está maluco, parça? Tá, vamos lá dentro aqui. Devagarzinho, ok. Solta a madeira aqui. Beleza, foi. O que mais a gente pode descolar por aqui? Tá, agora tem a mesa do Baixa Memória. Eu já roubei essas... Ah, não, eu já roubei essas mesas aqui, ok. Vamos roubar do Drizzy agora. Drizzy, invadi, bati. Vai, 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 vai. Frango, nada que eu precise. Ok, ninguém tem madeira. É brincadeira, né, velho? Caralho, só porque eu preciso descolar uma madeira. Ó, tem alguém vendendo coisa ali. Normalmente os caras vendem madeira. Beleza. Refeição noturno. O Harden está vendendo item. Vamos ver o que ele está vendendo. Fita isolante é importante. Então vamos pegar, vamos lá. Eu vou me atrasar um pouco para a refeição. Mas acho que vai só dar uns 20 de War. Não é problema. Beleza, guardei tudo. Vamos lá, então. Cara, tem uma portinha com chave aqui. Dá mó medo da polícia abrir, né, velho? Eu devia guardar essas porras no duto de ventilação. Mas tudo bem. Vamos lá. Chegamos. O Drizzy está vendendo item? Nada que eu precise. E também eu não ia comprar aqui dentro, né? Eu não posso comprar aqui dentro. É só realmente ver que nenhum deles tem a porcaria da... Da madeira, né, velho? Caralho, que difícil descolar. Normalmente é o item que eu mais acho. Só porque eu preciso agora da madeira, eu não acho mais, né? É brincadeira isso. Mas ok. Vamos esperar agora passar por essa bagaça. E a gente vai continuar procurando a madeira. Ih, período de exercício. Caralho, se eu não for treinar, os caras vão encher o saco, velho. Bom, deixa todo mundo passar. Eu já vou lá, então. Vamos atrasar um pouco só para roubar a mesa do coelho aqui. E agora o corredor fica um pouco tranquilo. Ih, fudeu. Não, não veio para o meu lado. Beleza. Caralho, tu sem arma. Eu devia ter roubado aquela arma ali do coelho, né? Se eu achar a arma do Rumpala, assim eu vou roubar. Lipão. Beleza, nada. Caralho, eu preciso dessa madeira, velho. Meu Deus. Mestrela do Drizzy. Nada, ok. Me atrasar, eu vou lá malhar antes que dê um hit muito alto, né? Os caras começam a me procurar loucamente. É bom que eu até treino um pouquinho também, vai. Opa, treta. Rolou treta ali. Beleza, vamos ver o que tem aqui para roubar do Ambu. Nada também. Só a arma. Bom, vou roubar a arma do Ambu porque eu estou sem arma. E eu posso passar a cola pelo detector que não tem problema. Beleza. Agora é hora do banho. Do banho, hora do banho. Ei, adoro a hora do banho. Todo mundo peladão, todo mundo peladão. Tá, Drizzy não está vendendo nada. Quem mais aqui tem coisa? Zero Drizzy. E o Harden também não está vendendo nada que eu preciso, né? Não. Ai, cacete, jovem. Só faltou uma madeira, velho. Se eu pegar essa madeira e eu construir, a gente vai finalmente aí desenhar a fuga dessa prisão, cara. Em 10 dias vai ser uma fuga até que bem rápida. Eu acho que... Pô, a gente está demorando mais ou menos essa média de 10 dias para fugir de todas as prisões, se para. Então, acho que eu estou indo bem. Quem está aqui é o Drizzy, que está vendendo coisa ainda. Vamos esperar para ver se agora, na próxima hora, muda os vendedores de itens, né? Beleza. Momento livre da tarde. Quem agora vai começar a vender coisa? É bom dar um rolezinho. Daqui a pouco eu vou trombando o pessoal e eles vão estar vendendo suas coisas. Já vi a mesa do Coelho, já vi a do Terror, já vi a do Lipão. Não tem nada. Já vi a do Drizzy, já vi a do Cineplay, já vi a do Maid, né? Deixa eu só confirmar que eu já vi a deles. Não, não vi, não. Eu não lembrava de lanterna. Então, deixa eu ver aqui a do Cineplay. Tá, nada mesmo. Cacete. Como pode ser tão difícil descolar os bagulhos que eu preciso, mano? Tem a mesa do Ambu ali, mas tem a do Insano... Opa, gente, perdão. Entrei na porta errada ali, do Insano Gui, sem querer. Tá. Nada aqui também. Nada do Salazar. Vamos ver. Vai, Salazar. Eu já roubei a do Salazar, então não tem nada. Ai, caraca. Eu tenho placa de metal? Entre os itens que eu roubei, tem? Não. Eu precisava fortalecer a minha placa. Puta, pior que eu acho que alguém tava vendendo placa de metal e eu não roubei, né? Vacilei. Deixa a galera passar. Beleza. O Flank passou. Aí eu... Opa, quem tá vendendo aqui? O milho. O milho tá vendendo item. Então talvez tenha item novo. Vamos ver. O milho está vendendo nada que eu preciso. Cacete. Beza do Beloto. Vamos lá. Nada que eu precise também. Puta merda, hein, mano? As mesas desocupadas tem só os itens que eu guardei, então eu sei que não vai ter nada. Spock tá vendendo item. O que você tá vendendo? Spock? Mano, caraca, velho. Normalmente não é tão difícil assim descolar madeira. É só porque hoje tá foda. É só porque eu preciso da porra da madeira. Eu não vou descolar essa merda. Ai, que porcaria, viu? Eu já olhei todas as mesas, né? Não adianta mais olhar a mesa. Deixa eu ver. Milho não mudou os itens que o milho vende ainda. Cara, o bagulho que eu posso fazer é começar a guardar talvez meus itens no duto de ventilação, velho. Eu tô realmente preocupado com essa portinha. Vamos guardar tudo lá, então? Ih, caralho. Fudeu. Ih, caralho. Fudeu. Não, não entrou aqui. Fudeu. Nossa senhora, velho. Vai, guarda essa porra aqui, pelo amor de Deus. Ah, caralho. Eu preciso abrir isso aqui. Acho que dá pra abrir com a Gillette. É o Spock ainda? O que ele tá vendendo? Nada que eu preciso. Ok. Vamos lá. Vamos cortar esse negócio aqui rápido. Vai, 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 cacete. Vai, cacete. Ih, caralho. Eu vou me atrasar pro roll call. Fudeu, mano. Ok. Agora desce. Tampa. Mexe a mesa de lugar. Ok. Ok. Beleza. Não descolam a madeira, pessoal. Então não vamos conseguir fugir amanhã, mas vamos tentar então mais um dia. Vamos emendar aí já dois dias num vídeo só. Eu nem vi o que eles falaram, mas foda-se. Meus itens agora estão bem guardados. Eu realmente fiquei bem preocupado com essa parede aí do fundo. Eu não sei porque por algum motivo eu cismei que alguém vai entrar naquela porra. Eu vou até olhar depois, ficar de olho, mas... Pô, se existe chave pra isso é porque os policiais tem a chave, né? E se eles tem a chave, eles podem entrar. E se eles entrarem, eu tomo no meu cu. Resumidamente, essa é a história. Por isso que eu vou evitar a fadiga. Então vamos lá. Vamos deitar, vamos dormir rápido. Eu tô com tudo que eu preciso ali no teto, ok? Tá, é uma bosta porque realmente eu não consegui descolar aí a madeira que eu precisava. Se eu descolar agora de manhã, ótimo. Ó, o mamute tá vendendo coisa, então já mudou. E o cross, o mamute e o cross. Vamos chegar rápido no mamute aqui. Não vende madeira, cadê o cross? E o cross... Fita isolante, ok. Vamos lá. Cara, eu não preciso mais de fita isolante. Por que eu tô comprando fita isolante? Eu tenho o hábito de comprar fita isolante, tá ligado? Normalmente eu sempre preciso. Mas enfim, vamos ver quem é o pessoal que vai ter a sala revistada. Espero que não seja eu porque eu estou com itens proibidos na mão. Gay Boy Beloto, ok. Uma preocupação a menos. Eu preciso ir só no... No topo lá do negócio e... Guardar essa fita isolante, ok. Tá, ao longo do dia não é possível que ninguém vai vender madeira. Não é possível que eu não consiga roubar madeira de ninguém. Eu acho que com questão do tempo aí, deve daqui a pouco liberar. Agora na hora do café da manhã eu não vou lá tomar café. Eu vou ali guardar o item. Beleza. Tudo fluindo até que bem, jovem. Se tá fluindo bem, eu acho que a gente tá bem perto realmente de fugir. Deixa eu subir aqui. Sobe. Tira. Sobe. Põe. Dropa. Tira. Dropa. Põe. Ok. Tô indo, Marques. Olha só. É o Marques. Roubar a mesa do Beloto antes de tomar café da manhã. Nada. Ok. Vamos continuar então a caminho do nosso café da manhã. Cheguei atrasado, mas cheguei. Quem tá vendendo coisa ainda é o Mamute. E o Mamute não vende nada do que eu preciso. E o Cross, que também não tá vendendo nada do que eu preciso. Eu vou só sentar, só pra esperar passar o tempo. Eu oficialmente, eu não preciso de nada do que a galera está vendendo. Oficialmente eu não estou descolando a minha madeira. Oficialmente fudeu, né? Porque agora vai vir o horário do trabalho e é agora que eu queria fugir. Né? Que legal, jovens. Ó, esse é o horário que eu queria fugir. E eu não vou conseguir. Ei, que delícia, jovens. Porque eu não vou conseguir cavar o túnel ainda, galera. Que pena, né? Tudo bem. Vambora, vai. Vamos lá trabalhar. Se eu conseguir ainda no horário do serviço descolar a madeira. Beleza, eu vou lá e tento fugir mesmo assim, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai, seis. Dá raiva quando isso aqui falha, mano? Atrasa muito o trampo. Beleza, todos os itens guardadinhos. Olha, tem hora que falha toscamente esse negócio aqui. Vai, filha da puta. Beleza. Dois, três, quatro, cinco, seis. É bom que a gente descola dinheiro também, porque eu acabei comprando tanta besteira ali que eu tô sem grana nenhuma. E um, dois, acho que duas já... Nem duas, precisava só de uma só. Beleza, terminamos o nosso trabalho. A ideia, realmente, é aproveitar o máximo da hora de trabalho pra ir lá fazer a fuga, certo? Então, na verdade, eu não posso nem gastar tempo trabalhando no dia que eu for fugir. Porque tem coisa pra cacete, pra cavar. O Mambu tá pedindo missão, o Mamute não tá mais vendendo o item, mudou então. Agora quem tá vendendo é o Coelho. Coelho não está vendendo o que eu preciso e tem mais alguém vendendo. Eu só preciso achar quem que é. Tá, vamos vir por aqui. Eita, porra, peraí que eu acho que abriu um negócio aqui no meio da tela que deve ter atrapalhado um pouquinho. Não sei se eu consegui fechar sem filmar, mas tudo bem. Uou, quase que um policial me viu. Quem mais tá vendendo o item, seus filha da puta? Aqui, ó, o Harden. Harden está vendendo madeira. Yeeey! Caralhou! 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 Dá pra fugir, dá pra fugir. Dá pra fugir, mas eu não vou usar tempo livre pra fugir. Não adianta, eu não vou usar tempo livre pra fugir. Eu vou ter que usar o horário de trabalho. Eu vou ter que esperar até amanhã, galera. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá, sobe. Pega. Ai, ai, ai. Tampa essa porra aqui. Crafta esse negócio. É isso aqui que eu precisava, ó. Beleza. Tá. Eu tô quase... Tô muito perto da fuga, galera. Muito, 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 muito perto da fuga. É que agora fude... Mano, eu vou ter tempo livre. Dá pra ir no tempo livre, velho. Dá pra arriscar. Mas eu não, eu quero salvar antes. Eu quero salvar antes, hein, maldade? Eu quero salvar e eu quero ver se eu não descolo mais duas madeiras ainda. Eu não preciso de roupa de policial pra fugir, mano. Vai ser uma das fugas mais fáceis que eu já fiz, velho. Ai, eu preciso de placa de metal, esse pá, mano. Se eu desplazar uma placa de metal, vai me ajudar também. Porque aí eu não vou precisar da colher. Quem que eles vão revistar? Miriwonk e Lipão. A minha pá não é boa o suficiente, né? Ah, ela até é. Mas aí, ó, eu vou precisar da pá e de duas colheres. Eu acho que vai ser suficiente pra fugir. Pá, duas colheres e o bagulho de madeira. Meu Deus do céu, dá pra fugir dessa porra. Se eu achar uma placa de metal por aí, dando pala, melhor. Porque aí eu não vou precisar das colheres. Ou talvez só de uma pra ter certeza. Mas por enquanto eu acho que tá tudo ok. Ok, período livre. Eu não vou arriscar fugir. Vamos ver, o que eu descolar hoje é lucro. Bom, vamos deixar aqui a polada comer solta. A polada, a porrada. Ah, por isso eu vou usar a Zagal, fingiu que não viu. A Zagal fez vista grossa. Ambu, não tinha nada pra eu roubar, ok. Caraca, brother! A nossa fogo está muito próxima. Vai, vamos roubar a mesa do baixa. Ai, policiais, vai vir os dois, vão me ver os dois. Nada, beleza. Rato borrachudo tá por ali. O coelho tá vendendo item. Não faca isso por ali, ok. Se eu descolar duas madeiras, ótimo. Se não, é nóis. Tá, não preciso de faca. Deixa a galera passar, beleza. Eu já tenho colheres na minha cômoda. Nada aqui também. Coelho que você tá vendendo. Opa, trocou. Ah não, o coelho ainda tá vendendo, mas eu não vi. Porra, não me viu, me viu. Me viu, mas não fez nada. Ok, e aqui mais uma madeira. Ótimo! Caralho, a sorte está do meu lado, hein, jovens. Se eu descolar mais uma madeira, aí a fuga é certa. Aí eu só realmente vou precisar, talvez, melhorar a pá ou das colheres. Acho que as colheres são o suficiente, mano. Se eu não descolar um metal. É só um metal, na verdade, que eu preciso. O que não é muita coisa também. Dá pra descolar fácil. Deixa eu passar aqui o mage, ok. Galera, sabe qual que é a parada? Se as coisas continuarem do jeito que estão, eu vou tentar fugir mesmo assim. Puta, meu, caralho, mais uma madeira. Caralho, é a fuga, mano. É a fuga, o jogo tá colaborando agora pra eu fugir. Eu tenho fita isolante, então eu não preciso de mais. Eu preciso subir lá agora e guardar. O Gable tá vendendo o quê? Tá, nada. Mano, a fuga tá armada. Essa é a fita. Essa é a fita. Agora a gente vai mandar mais um crafting aqui. Deixa o policial passar pra lá, ok. Sobe. Drop esse negócio. Ok. Uou, nossa, foi muito rápido, hein, mano. Caralho. Ai, cacete. Olha, ele me viu subir no negócio. Refeição da noite. Galera, é o seguinte. Vamos continuar até a fuga agora? Porque eu acho que vai dar pra fugir, velho. Eu acho que vai dar pra fugir. Só qualquer parada. Eu vou ter que ficar carregando terra, mano. Carregar terra é uma bosta. Então eu vou ocupar espaço no meu inventário. Por isso que eu precisava melhorar a pá, entendeu? Pra evitar a necessidade de precisar de... Eu nem sei se tem um metal lá no topo. Eu não cheguei a observar, mas acho que não. Eu quero evitar a necessidade de ter que ficar guardando a terra. Mas, mano, assim, a fuga é amanhã na hora do trabalho, entendeu? E aí qual que é o negócio? Talvez os guardas da torre me vejam do lado de fora. Mas aí eu só preciso dar um passo do lado de fora. Então acho que eu aguento um tiro, mano. Vamos emendar até o final, galera. Vamos até o fim. Ó, eu vou precisar da pá e de dois tocos de madeira. Dos dois braços de madeira. Beleza. Período de exercícios. A gente vai seguir até lá só pra ver quem é que tá vendendo as coisas aqui. O que eu vou precisar? Vou pegar força pra aguentar tiro. Porque se eu tiver mais de 40 de vida, eu aguento dois tiros, entendeu? Mesmo sem fazer o meu item mais forte. Cross e Gable vendendo itens, mas eu não vou pegar nada deles. Ok. Vamos lá. Vamos fazer o máximo de repetição possível. Eu preciso ficar com mais de 40 de vida. Caralho, olha a treta rolando solta ali, ó. Será que eu não descolo uma placa de metal agora aqui nessa treta? Não. Ok. Continua malhando, continua malhando, continua malhando. Strength 79. Strength 80. Vai, 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 vai. Vamos lá. Vamos lá, Patifinho. Pega, boa. Pega mais de 40. Eu preciso de 41 de vida. 41 de vida. Vai, vai, vai. Não vamos tomar banho, não. 41 de vida. Vamos lá, vamos lá, garoto. Acho que dá, hein. Boa, time. 41 de vida é o que eu precisava. Gable desmaiado. Levantou. Nada que eu preciso. Ok. Tomar o banho logo. Não levantar as suspeitas. E, galera, a gente vai jogar agora três dias seguidos, porque eu acho que nesse terceiro dia vai ser a fuga, entendeu? Por isso que eu não estou com pressa de acabar o vídeo. Vamos lá, Kroos. Você não tem nada pra mim, beleza? Ai, meu Deus, eu tô tenso. Eu tô nervoso. Parece que eu tô realmente fugindo da pisão na vida real, tá ligado? Que doença da porra. Depois do chuveiro tem hora livre, né? Eu não vou usar hora livre porque eu quero dormir, porque eu quero salvar. Ok. A gente vai, na verdade, descolar a placa de metal. Todo mundo pela dela, todo mundo pela dela. Pega no peru do insano. Pega no peru do coelho. Dá tapinha na bunda. Dá tapinha na bunda. Ok. Tempo livre noturno. Eu preciso me afastar do pessoal pra mudar o vendedor. Enquanto isso, a gente vai dar um pulo na cela do coelho aqui. Beleza. Passou todo mundo. Ninguém que eu precise me preocupar. A gente vai dar uma olhada na cela do coelho. E vai descolar mais madeira? Vou roubar. Por via das dúvidas, né? Por quê? Coelho, o que você tá vendendo? Não, não, não. Você é um funk. Eu quero... Ai, porra, coelho. Não entra aí. Eu tô com madeira. Caralho. Coelho está vendendo nada que eu precise. Ok. Começou uma porradaria ali. Vai vir policial pra separar. Algum desmaiado. E aí, tudo que eu preciso de algum desmaiado pra roubar os itens dele. Polícia chegou. Sentou a sobra em todo mundo. A gente vai tentar roubar o mage. O mage não tem nada. A gente vai tentar roubar o gable. O gable não tem nada. Ok. Eu preciso entrar na mesa do terror aqui agora. Vai. Tem aqui quem tá passando. O Sunny Play tá vendendo item. Vamos ver o que o Sunny Play tá vendendo. Nada que eu preciso novamente. A roupa de guarda talvez me ajude a fugir, né? Será que é o momento? Não, não é o momento. Sério, eu vou fugir sem precisar da roupa de guarda. Isso vai ser mais insano. Tá. Eu nunca imaginei que ia dar pra fugir sem a roupa de guarda. Então vamos tentar, né? Foda-se. Na pior dos hipóteses, eu vou falhar depois de dormir. É só dar load. E aí eu descolo a roupa de guarda. Se for isso realmente o que vai me atrapalhar. Eu não preciso de fita isolante. Mesa do Sunny Play. Eu preciso de metal. Como é difícil achar metal shape, gente. Mas também, repito. Se eu não achar, foda-se. Eu acho que eu consigo fugir na raça aqui. Ah, eu não vou comprar. Eu vou me segurar pra não comprar essa roupa de policial. Vamos na mesa do insano. Nada, ok. Mesa do Salazar. Nada também. Na mesa do Baixa Memória. Não temos nada novamente. Gente, e agora? Policiais passando. O Coelho trocou. Não, o Coelho ainda tá vendendo. O que você tá vendendo? Coelito, nada que eu precise ainda. Deixa o Marques passar pra lá. Beleza. A gente entra agora na mesa do Ambu. Nada que eu precise. Eu não vou roubar essa file dele não, porque eu não preciso. Cris passou. O Marques Zero passou. Beleza. A gente vai na mesa do JR agora. Nada ainda. Nada ainda. A mesa do Cross. E vamos ver. Porra, deu 50% assim em uma só? Caralho. Vamos lá no teto guardar esse item. Vai. Antes que dê merda. Deixa o policial passar por ali. O Montalvão passou. Agora eu vou. Subo. Entro. Guardo. Dropo. Beleza. É bom só pra garantir. É só pra garantir, assim, que se eu morrer, por algum motivo, se der alguma coisa errada, eu tenho mais uma madeira lá. Eu acho que se eu precisar de mais apoio. Mas é isso aí, pessoal. 23 minutos de vídeo. Eu peço desculpas aí pelo cumprimento do vídeo. Mas eu acho que vai dar pra fugir, entendeu? Então, acho que vale a pena a gente insistir aí e levar pra um terceiro dia. Se não der, a gente para ali no... Ih, vamos revistar minha cela. Bosta. Acho que é porque talvez eles saibam que eu estou perto de fugir aqui. Lipão nada que eu precise, ok? E aí eu vou precisar então. Beleza. Duas colheres, duas madeiras e a pá. Cinco itens. Ainda vai sobrar espaço pra carregar uma terra. Que vai agilizar um pouco o processo da terra. Ai, cacete. Bom, pode revistar minha cela. Não vai dar nada. Eu oficialmente não tenho nada a esconder de vocês, senhores. Beleza. Luzes fora. A gente já vai vir aqui. Eu não vou nem dar tempo de revistar minha cela. Eu vou dormir direto. Ninguém vai olhar na porra do teto. Beleza. Reunião matinal. Ai, eu preciso descansar, mano. Caralho. Precisa recuperar a energia. Doze, dez, oito, seis, quatro, zero. Bora. Quem está vendendo itens hoje? O Salazar ainda. Nada que eu precise. O Lipão. Nada que eu precise. Ok. Então, vamos lá. Pode até revistar minha cela de novo. Que vocês vão ver que não tem nada lá. Faça os trouxas. E agora, na hora do trabalho, cross e coelho. Beleza, galera. Vamos tomar o café da manhã, entendeu? E fugir da prisão. Caralho, que loucura, velho. Vai dar pra fugir muito tranquilo dessa aqui, eu acho. Eu só tô com medo do lado de fora da grade ali. Se eu realmente não preciso da roupa de policial. Mas eu acho que não. Não tem muito porquê. A ideia é só fugir da prisão, né? Não é sobreviver no mundo lá fora. Então, beleza. Tá. Eu só quero ir lá tomar o café, gente. Vamos lá tomar o café pra eu poder fugir. Bora. Sem levantar suspeitas, é só mais um dia normal. Vou andar no meio da galera aqui, ó. Olha a minha cabecinha ali escondida no meio do pessoal, ó. Ô, 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 ô. Encoxando todo mundo, encoxando todo mundo. Beleza, 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 beleza. Pegamos aqui a comidinha. Sentamos. Galera, vamos fugir, galera. Meu Deus. Caralho, mano, esse momento de fugir da prisão é tão empolgante. Vocês não estão ligados. A adrenalina, velho. Vai lá no cérebro, mano. A gente fica loucura, jovens. Ai, cacete. Eu tenho colher lá no quarto? Tenho. Eu precisava descolar a placa de metal. Se eu descolasse aqui, tranquilo. Mas como eu não descolei, foda-se. Oficialmente não descolei, né? Placa de metal. Não. Beleza, estão batendo no brother ali. E agora é a hora do meu trabalho. O Jag morreu sem itens importantes. A gente vai lá na nossa cela agora. Pegar a pá. Faltar no trabalho, sim. A gente não vai trabalhar hoje. Este é o plano. Deixa eu só confirmar realmente que eu não tenho placa de metal, né? Não tenho. Caralho. Tá. Preciso da pá. Preciso disso e disso. Ok. Tira, desce. Tampa. Porque se alguém entrar aqui eu vou dar vai dar merda. Lipão aqui. Nada que eu precise. Opa. Eu tô indo pro trabalho. Desculpa, querido. É agora a hora da fuga, pessoal. Vamos tentar, galera. A gente salvou. Se der merda, eu só dou loading. O vídeo termina. Ou quando der merda. Ou quando eu fugir. Meu Deus do céu. Vamos lá. Cheguei aqui no zigue-zague louco. Tá. Entramos na sala. Opa. Eu tô indo pro trabalho, sim, querido. Olha só. Eu indo lá pro trabalho, ó. Opa. Tô indo, sim. Caralho, mano. Ninguém nunca entra nessa porra aqui. Agora só porque eu quero fugir por aqui vai ficar os caras entrando nessa merda, né? Vai, 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 vai. Ah, ele vai entrar. Ah! Não! Ah, não! Não, 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 não. Não. Vamos deitar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Calma. Ah! Nunca vai ninguém ali, velho. Ai, meu Deus. Calma, 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 calma. Eu acho que eu preciso... Não, eu não vou colocar o boneco na cela porque eu tenho que estar trabalhando naquela hora. Ai, foi quase, gente. Foi quase. Calma. A gente vai tentar de novo, tá? Ai, cacete. Eu sei que eu ia acabar, mas eu tô empolgado, velho. Eu tô muito perto de fugir. Mano, sério, dá pra cavar ali. É só dar sorte de nenhum guarda entrar naquela porra. Normalmente nenhum guarda entra naquela bagaça ali, velho. Eu não sei por que cismaram de entrar ali. Só porque eu tava fugindo dessa porra. Ai, eu nem vi se eles vão revistar minha cela, mas foda-se. Nada que vai me influenciar também. Eu ainda tentei me esconder no armário ali, mas também não ia adiantar nada. Tinha um buraco no chão, cacete. Ai, que ódio! A pá mais forte, pelo menos, ia cavar mais rápido, né? Acho que a partir do momento que eu estiver debaixo da terra, eles não me pegam mais. Meu Deus do céu. Vai, bora. Uh, só mais um café da manhã. O café da manhã da vitória aqui. Cacete, mano! Que nervoso! Vou pegar duas colheres, vai. Deixa eu sentar por aqui. Beleza. Guarda-filha da puta. Quem foi que chegou? Mano, sem maldade. Depois que o guarda-vice, a gente vai ter um tempinho pra poder bater nele, né? Ia ser bem mais justo. Tipo assim, putz, o cara vai te ver. Fudeu. Aí você senta o cacete no guarda. Mas, mano, é foda, né? Tá, tudo bem. Tudo bem. Tem uma comida na minha mosca. Que idiota. Que piadinha. Que piadinha energúmena, né? Que piadoca. Quem tá vendendo coisa aqui ainda? É o Salazar e o Lipão ainda. Beleza. Cara, que momento de tensão, velho. Meu Deus do céu. A hora que você vai e começa a cavar ali, o coração começa a bater, par. Ô, meu Deus. Vamos lá. Nosso trabalho na Metalúrgica. Eu preciso ter certeza que o caminho está livre. Eu estou com as colheres. Eu estou com tudo que eu preciso. Guarda-se passando por ali. Eu vou entrar na minha cela rapidão. Isso. Isso. E isso. Beleza. Deu pra descer. Não, cadê? Cadê minha grade? Poxa, a grade sumiu. Fudeu. Não vou conseguir mais. Vamos ver meu buraco no teto, velho. Daqui a pouco eu recebo ali o alerta. Tipo, patife. Vamos. A minha grade tem uso também. Eu não sabia que a grade tinha usos. Que merda. Acho que eu me ferrei, hein, jovens. Acho que não vai dar. E acho que eu perdi os itens que estão lá naquela grade ali. Por causa que eu não sabia que ela tinha número de usos. Vamos ver. Vai, 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 vai. 48, 64. Ih, ele vai entrar aqui. 80. Beleza, terminamos. Ok, agora é só cavar aqui o chão. Ah, bosta, preciso tropar essa terra. Caralho, sabia que essa terra ia me dar dor de cabeça, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu preciso cortar cinco buracos, né? Caralho, não vai dar, mano. Minha energia não vai aguentar. Caralho. Aí, ó. Encontraram evidências de que eu estou fazendo um túnel. E como punição, a gente vai te colocar na solitária por alguns dias. Espero que isso te ensine uma dura lição. Bom, pessoal, então é o seguinte. Fudeu. Fudeu, entendeu? Perdemos aí, tentamos. Quase 30 minutos de volta aí. Pedido de desculpas pra vocês pela demora em trazer essa série. Nossa, a fuga não deu certo. Talvez, talvez não seja a melhor opção realmente cavar para a saída, né? A gente vai precisar desenvolver um novo plano. Aparentemente, ele não dá tempo. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esqueçam...